O cantor gospel Alisson Santos passa vergonha na web. Especialistas afirmam que essa mudança de comportamento nas redes sociais é uma busca incansável por atenção. O cantor gospel está exercendo uma nova função nas redes sociais. Como a maioria dos cantores gospel, ele também tenta ser humorista e divertir os seus seguidores. Embora nas suas ministrações ele pareça ser uma pessoa séria. Na internet, o cantor faz o papel de humorista. Da mesma forma, age em outros cantores cristãos, principalmente do segmento pentecostal. Alisson fez um post no seu Instagram pedindo que os seus seguidores o desafiassem a fazer algo inusitado. Em seguida, o cantor foi desafiado a gritar terra em um local público. Ele escolheu um aeroporto e já era madrugada quando ele gritou e chamou a atenção de todos que estavam no momento. Outro desafio que ele teve que cumprir foi publicar uma foto vesgo e fazendo careta. Essa foto linda aqui ó, que vocês estão vendo. A cada desafio as publicações ficam mais constrangedoras. Claro que o mico ainda maior. Isso porque a maioria dos desafios ele teve que cumprir em um local público. Será que tudo isso é para chamar a atenção? Veja aqui nos comentários se você teria a mesma coragem do cantor gospel de aceitar todos esses desafios. O que é isso? Obrigado.